Muito bem, a partir do vídeo que se segue, vamos entrar numa nova fase do estudo do Illustrator. O título que eu dei a este vídeo é Preparar o Workspace para Exercícios, e isto porque vamos avançar na nossa aprendizagem do Illustrator através da criação de exercícios. E de uma forma genérica, o que irá acontecer a partir de agora é que os vídeos vão concentrar-se na execução de um determinado trabalho e nessa execução nós iremos aplicar não só os conhecimentos que foram adquiridos na fase inicial do Illustrator, como iremos, com certeza, à medida que assim for necessário, introduzir novos conhecimentos e novas funcionalidades do Illustrator que nos permitirão chegar ao resultado pretendido. E, por conseguinte, este vídeo vai servir precisamente para nós prepararmos aqui, naquilo que, em meu entender, poderá ser, na maioria dos casos, o melhor Workspace para podermos trabalhar. E, neste caso concreto, vamos então aqui regressar ao nosso Illustrator com o aspecto com que, habitualmente, ele nos é presenteado quando o acabamos de instalar e o executamos pela primeira vez. E, neste caso, com o Workspace designado por Essentials. Eu, obviamente, tenho aqui um Workspace meu, completamente distinto daquilo que é normal, e será muito na base deste tipo de Workspace que nós iremos trabalhar. Como podem ver aqui, apenas um pequeno espaço, mas eu tenho um conjunto de ferramentas que estão aqui espalhadas à volta. Muito provavelmente não será exatamente este tipo de arranjo que eu vou aqui fazer, mas será bastante semelhante. E, portanto, o que nós vamos fazer aqui, então, é regressar aqui ao Essentials e começar aqui a construir o nosso interface. E, para que isso aconteça, eu vou criar aqui um documento, um novo documento qualquer, com também qualquer, simplesmente para poder organizar aqui o meu espaço e ter como referência, por exemplo, aqui este espaço interior. Ora, o tipo de exercícios que eu irei fazer aqui serão, enfim, um pouco mais virados para a criação de assets para games, isto é, de botões, de armas para jogos, etc., de pequenas ilustrações com bonecos, cartoons e tudo isso. E, portanto, de uma forma genérica, nós muitas das vezes vamos estar a trabalhar num ambiente com este aspecto. O que quer dizer que poderemos ocupar este espaço deste lado e também daquele lado com determinados layers. Ora, o que vai acontecer, então, eu vou aqui expandir isto e há muita coisa aqui que eu não quero. Eu não vou querer nada disto por enquanto, eu vou fechar aqui simplesmente tudo, ok? Neste caso, vamos aqui clicar em Close Tab Group, Close Tab Group, Close Tab Group e vamos fechar aqui isto tudo e vamos organizar isto de uma forma coerente. Ora, os layers eu vou querer, mas os layers eu vou encostar aqui deste lado. Os layers é um quadro absolutamente fundamental. Ora, eu encostei daquele lado, mas eventualmente vou encostar aqui mais em baixo. Vamos aqui encostar deste lado, não há qualquer espécie de problema, ok? Está muito bem. Nós vamos encostar os layers daqui por uma razão simples. Os layers são um instrumento extremamente importante no nosso trabalho. Ora, eu vou aqui, vamos aqui tentar libertar isto, vamos fazer aqui um duplo clique para aumentar, ok? Não vamos aumentar desta forma. Eu tenho aqui já, tinha aqui o meu documento já liberto e, portanto, eu não quero que ele fique daquela forma. Vamos aqui encostar novamente isto. Vamos clicar aqui nesta pequena seta para abrir este espaço. Eu gosto de ter as ferramentas apresentadas desta forma. Vamos então fazer aqui novamente o novo documento. E no caso dos layers, eu penso que nós podemos aqui acrescentar um bocadinho mais de espaço e deste lado também, ok? Poderemos arrastar aqui os artboards, não serão necessários na maior parte dos casos, mas poderemos colocá-los aqui como um subquadro do layers, ok? Faz todo sentido. Aqui deste lado vamos então começar a colocar os painéis que vão fazer mais sentido. E como eu já disse, os layers são fundamentais e fazem todo sentido que estejam aqui deste lado ou daquele, mas como daquele lado vamos colocar os principais painéis, aqui deste lado vamos ficar com os layers para facilmente arrastarmos, movermos, selecionarmos, apagarmos, escondermos, etc. Então vou verificar aqui de todos estes, aqueles que eu necessito. Olha, um que eu necessito, obviamente, é o align. Ele vai abrir-me aqui no outro monitor, eu vou arrastá-lo para aqui e o align vem logo agregado com um conjunto de outros painéis que eu vou aqui separar propositadamente. Ora, eu vou aqui fazer um Show Options e vou retirar o Transform. Vou fazer aqui um Close no Transform. O align, sim, faz sentido, alinhar objetos uns com os outros, etc. E o Pathfinder também. No Pathfinder também vou mostrar aqui o Pathfinder Options. Ora, eles têm aqui este pequeno espaço, não é um espaço encaixável aqui dentro, não interessa. Portanto, eu quero aqui o Pathfinder e vou encostá-lo aqui deste lado, juntamente com o Align, ok? E agora daqui da parte de baixo eu vou colocar os outros objetos. Eu posso, inclusive, puxar aqui o Align e colocar o Align aqui da parte de baixo, ok? Ou então poderia simplesmente colocar o Align aqui da parte de fora e ficaríamos aqui mais ou menos próximo com o Align e com o Pathfinder, ok? Eu neste caso até prefiro o Align daquele lado e o Pathfinder deste lado, porque vou usar mais vezes aqui o Pathfinder. Posso pressionar aqui o Espaço e arrastar aqui este meu espaço para aqui, portanto, pressiono a tecla Espaço e vou movimentar, fazer aqui um pan no meu documento. Ora, vamos aqui adicionar mais coisas. O que vamos colocar aqui também é o Swatches, isto é, a parte das cores, ok? E eu vou aqui ativar o Swatches, ele foi colocado ali. Temos aqui o Brushes, temos aqui o Symbols, eu não quero nem o Brushes nem o Symbols. Vou apenas querer o Swatches, mas vou colocar o Swatches aqui da parte de baixo, ok? Para ele voltar aqui a ficar encostado. E depois iremos ver também a forma para criarmos aqui um painel, ou termos aqui principalmente as cores, umas cores variadas para nós podermos usar. Existem aqui algumas librerias de cores que me parecem ser extremamente interessantes para colocar e para substituir esta que nós aqui temos. Depois iremos fazer isso. Vamos ver aqui nos nossos painéis mais alguns que nos interessem. Temos aqui o Appearance e o Appearance é extremamente importante. O Appearance apareceu aqui, temos aqui o Graphic Styles e vamos fazer o seguinte. Este Appearance vai aqui para baixo e o Graphic Styles vai para baixo do Appearance. Vamos aqui puxar o Graphic Styles para aqui, ok? Vamos aqui arrastá-lo. Vamos ver se o conseguimos libertar para aqui, ok? Vamos por ali e agora vamos arrastar aqui para baixo. Vamos lá ver se nós conseguimos aqui fazer aquilo que eu pretendo basicamente, que é colocar este Graphic Styles aqui por baixo, ok? Vamos puxar aqui para baixo, muito bem. Vamos puxar aqui para cima e temos então aqui o Graphic Styles. Isto porquê? Porque eu vou arrastar os estilos daqui para baixo, ok? Vamos precisar do Strokes também, ok? Vamos então aqui ver o Artboards, Attributes, Brushes, não interessa. Color também não é muito significativo, porque nós podemos aceder ao quadro do Color fazendo aqui um duplo clique e automaticamente podemos alterar aqui as cores, ou então fazendo aqui um duplo clique e alteramos as cores. E portanto depois podemos simplesmente arrastar para ali. Portanto não haverá necessidade de estarmos aqui a duplicar informação. Vamos ainda então escolher aqui o Gradient. O Gradient vai ser interessante, mas não com este tamanho. Vamos aqui puxar no Gradient e vamos colocar aqui propositadamente por baixo da cor. Vamos aqui arrastá-lo cá para o topo, ok? Nós vamos colocar aqui o Transparency por baixo da cor. Ok? E o Transparency vai ficar assim com este tamanho. E o Stroke também vamos colocar aqui, mas o Stroke nós vamos colocar aqui por baixo. E reparem como estamos aqui a reorganizar o espaço. Então nós temos aqui o Stroke e no Stroke eu vou fazer o Show Options. Temos aqui as linhas. Ora, vamos ver se tudo isto tem alguma coerência. Eu penso que o Stroke poderá passar aqui para a parte de cima. E temos então as linhas. Neste caso temos o alinhamento. As linhas. A aparência e o Graphic Styles. Faz sentido. Temos aqui a transparência. Eu penso que a transparência eu vou arrastá-la aqui para a parte superior, ok? Para termos aqui o nosso Gradient aqui um bocadinho mais subtil. Não ter aqui este espaço assim tão grande como é normal, que não faz qualquer sentido. Ter apenas uma barra para termos uma percepção do nosso estilo. E eu penso que nós temos aqui criadas as condições para podermos trabalhar de uma forma rápida. O Type nós não vamos aqui utilizar muito o texto por enquanto. Temos depois aqui o Transform também não iremos utilizar com muita frequência. O Navigator também não. E portanto, penso eu que estarão reunidas as condições para que com este tipo de layout nós possamos vir a trabalhar aqui nos nossos próximos projetos. Ora, o que é que nós iremos fazer então antes de fecharmos este vídeo? Obviamente gravar este layout e dar-lhe um nome, ok? E eu vou dar-lhe aqui um New Workspace e vou-lhe chamar... Ora, vamos-lhe chamar aqui Illustrator Videos. Ok? Vai ficar assim chamado. Vou guardar e vou partilhar este ambiente de organização convosco no blog www.sysforceoft.blogspot.pt Penso que não tem o www. Mas poderão consultar na descrição deste vídeo que ficará lá guardado então este Workspace que nos vai permitir, sempre que entrarmos aqui com o Essentials e tivermos este aspecto assim, desta forma, o que nós vamos fazer para trabalhar nos nossos exercícios é selecionar aqui o Illustrator Videos e automaticamente vamos ficar com esta organização.